E aí galera, beleza? Gosta de fazer Fiat Argo? Chegou na loja agora com Fiat Argo Uma dica pra vocês da pestana, vocês tem muita dificuldade, olha só que legal Essa pestaninha, ela sai e entra muito fácil, é só puxar o canto aqui ó, do de trás ó Tá vendo? Eu tô com a mão só, mas eu consigo encaixar ela aqui ó Vamos ver se eu consigo fazer com a mão só A gente vai colocar no trilho ela, a primeira ponta, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo colocá-la, aí Vamos ver se vai sair aqui ó, ó Tá vendo ela encaixando ó Ela depois é você, depois que, é lógico, isso é com as duas mãos é mais fácil né É preciso arrumar um jeito de colocar esse celular na cabeça, ó Ó, viu ó, ela vai andando cara, até o final ó Então pra você, como colocar a pestana ou tirar do Fiat Argo ó Aí depois só você empurrar É que tem que tá com as duas mãos, porque uma tem que abrir a lateral, ó Viu o barulhinho? Você ouviu o barulhinho que lindo? E encaixou aqui ó Tá? Deixa eu ver se eu tô com a... Tô com o encaixe certo aqui Tô É, eu tenho que ver aqui como que tá encaixando aqui Tô com o encaixe certo aqui Tô com o encaixe certo aqui